Tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição, ela quebra a empina Cheia de si, é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso até que lhe desce mexendo Vou, vou, vou Rola empinatiza com o balanço do bumbum Salinho bem gostoso para a empina do bumbum E no salinho do sucesso E com você, João Smith, é o que tem Tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição, ela quebra a empina Cheia de si, é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso até que lhe desce mexendo Salinho bem gostoso e se não é pra bater É no salinho do sucesso Rola empinatiza com o balanço do bumbum E no salinho do sucesso Rola empinatiza com o balanço do bumbum E no salinho do sucesso